Fala galera, beleza? Eu vou trazer mais um vídeo aqui, diferente do Troll, é do Toilete e Defensa, acho que é assim que se fala Um jogo bem legal que você pode ficar jogando aqui, ele é mais ou menos um jogo daqueles anime, eu não sei como é que o gênero se fala, mas é bem legal Hoje eu vou falar sobre um dos bonequinhos aqui que é o Helicóptero Câmera É um dos melhores que tem, é o que eu mais recomendo que vocês pegarem no início Esse vídeo vai ser praticamente um tutorial assim pra quem não sabe quase nada do jogo Eu recomendo se vocês juntarem pra comprar um pacote de 10 e tentar pegar esse câmera Ele não é tão difícil de pegar, porque ele é raridade épica, então ele não é tão difícil como lendário e mítico Ele é ótimo porque com ele você pode jogar já no médio e até no difícil se você tiver com mais algum amigo Não compra esse de 100, esse de 100 não vale a pena O que eu recomendo vocês comprarem é o de 10, que é 900 moedinhas E como vocês podem ver, não é tão difícil pegar o roxo Ele é até bem comum você vir sempre em um Então eu recomendo vocês jogarem aí e tentar pegar até um roxo Que seja o helicóptero, espere a loja atualizar e compre quando tiver o helicópterozinho Depois vocês pensam em tentar pegar um lendário ou um mítico, vale mais a pena E agora eu vou mostrar aqui como praticamente joga Mudou antigamente, você tinha que jogar, cada mapa tinha o fácil, o médio, o difícil e o nightmare Que era o mais difícil de todos Mas agora não, agora vocês podem escolher qualquer mapa Como esse aqui, esse guia é o fácil Só que não é mais porque atualizou, então você pode escolher qualquer mapa O do deserto era o normal e o da já era o difícil E tinha o nightmare que era do outro lado ali E o novo mapa que é praticamente a meduna de areia numa cidade É bem legal Mas agora vocês podem escolher qualquer mapa Então escolhe o mapa que você mais gostar aí Eu recomendo escolher ou o primeiro mapa ou o nightmare Que eles são um mapa bem legal assim pra você jogar Mas escolhe qualquer um aí se você quiser Eu vou entrar nesse aqui pra vocês verem Eu vou usar, primeiramente eu vou usar e posicionar o câmera helicóptero pra vocês verem Só vou esperar carregar aqui e já volto Aí eu voltei Aqui vocês podem escolher a dificuldade Eu recomendo vocês jogarem o médio Se vocês já tiverem o helicóptero ou câmera Ou não façam, se vocês não tiverem nenhum troll E lembra, vocês não colocam muitos bichos Porque os iniciantes normalmente eles colocam demais Tipo, eles colocam bem no comecinho e colocam um E já vai colocando um monte Os toilettes, como eu acho que se fala Eles começam por ali, como vocês viram E vão seguindo esse caminho Ali em cima que tem o wave 1 e o automatic skip Você pode ir pra colocar a rodada sempre e começar automaticamente Eu sempre recomendo vocês botarem ele bem no finalzinho O câmera helicóptero Porque ele vai ficar soltando vários cameraman E vai indo espalhando na pista toda Então é muito bom Vocês vão evoluir de pouquinho Como vocês podem ver aí, tá vindo os toilettes já Ele consegue matar de boa esses pequenininhos Porque além de ele atirar, que ele já dá 100 de dano Ele já tem a vida dele Ele já pode tomar 100 de dano E geralmente esses pequenos tem 100 de vida Então de boa Então é praticamente isso o jogo Você vai colocando, posicionando bem os bonecos E você vai evoluindo ele de pouquinho Como o câmera helicóptero aí Vocês podem ver que é só 300 pra ele upar E ele vai aumentar só a vida Mas o câmera helicóptero ele é tipo assim Ele começa com esses cameraman pequenininho normal Só com uma pistola Depois ele vai pro cameraman grande Que é aquele que tem a metralhada Ele tem a metralhada nesse jogo aqui Mas lá no oficial ele não tem, né? Ele sai grande mesmo Aí depois de você upar no penúltimo Você vai liberar No penúltimo não No último na verdade O último pra você upar Você vai liberar o cameraman titã Só que ele não upado, né? Ele é padrão na série Quando ele vem padrãozaço Mas é só isso Eu recomendo vocês colocarem ali bem no final E vocês conseguem passar o médio O médio vocês conseguem passar de boa É só colocar ele e mais um É um personagem comum ou raro É bem fácil Mas é só isso Obrigado pra assistir Tchau Tchau